Eu falei que eu não tinha piada, mas eu tenho uma rápida. Você tem uma? É muito rápida, tá? O Joãozinho chegou pra mãe e falou assim, mãe, mãe, eu preciso contar um segredo pra senhora e eu espero que a senhora esteja preparada. Aí ela pegou e falou assim, deixa eu tirar aqui. Eu espero que a senhora esteja preparada. Ela falou, pera lá que eu vou buscar uma cinta. Ela não tava preparada. Mas quando ela pegou a cinta, ela se preparou. Era um segredo. Você tá assim todo dia bonita, com roupas novas. Garçona, né? Não, olha. E aí o Flavinha falou, ah, depois eu dou o programa, parece que o pessoal do Serasa tá. Onde tá arrumando tanto dinheiro pra comprar roupa? Jesus! Tá ganhando demais. Ah, eu tenho patrocinador. Tá ganhando demais aqui na TV, gente? Meu Deus do céu. Vamos começar com as fotos pra vocês que mandam. As fotos aqui pra gente. Olha, quem abre o Você Número Hora dessa quarta-feira é a Maria Júlia. Essa lindeza que vocês estão vendo aí. Ela é de Martinopoulos. Martinopoulos. Linda, né? Muito bonita, com a chuquinha na cabeça. Duas chuquinhas. Muito legal, duas chuquinhas. Bom, um beijo, princesinha. Um beijo pra você. Olha, um telespectador de Fernandópolis chegando aqui. É, aliás, a Letícia e o Fabrício. Dois, né? A Letícia e o Fabrício. Um beijo pra vocês. Obrigado pela audiência. Que bom saber que vocês estão vendo o nosso programa, viu? A próxima foto vem de São José do Rio Preto. Tem bem na Orete na área. Olha aí. É a Maria Vitória. Toda estilosa. E olha o detalhe, demorou? De mochila nas costas. Um tiara no cabelo. Que que é isso? Tá linda, tá linda. Bom, tem o casal também. Demorou? É o Cleiton e a Yasmin. Eles são de rancharia. Esse casal feliz. Que está irradiando felicidade aí. Que bom. E eu finalizo a foto do Fab e da Cássia, aqui de Votuporanga. Aí o Fab contou o seguinte, que eles gostam muito do nosso programa, porque sabem que o programa é do bem. O programa fala do... Eles falaram que você também vai muito bem, não pode? Ah, obrigado então, Fabio. Não, quer que eu diga? Eu nem sei se eles falaram. Eu tô falando pra ver se você encheu a tua bola. Ah, mas deve ser assim. Então tá. Então agora é minha vez. Eu vou começar com uma família linda, gente. Essa é a Patrícia e os dois filhos dela. O Gustavo e o Miguel. Eles são de Valparaíso. Lindos, né? Olha só, Valparaíso. Trilho de Valparaíso. Muito legal. E agora, esse rapazinho que vai aparecer aqui agora é o Pietro de Ubarana. Ubarana. Olha que coisa mais linda. Você é tão bonitinho. O pai dele, o Iago, ele contou pra gente que o Pietro não perde um programa. Olha só. Vê se pode desse tamanzinho. Vê a gente aqui, vê esses dois palhaços aqui. E tem mais duas fofuras chegando aqui pra enfeitar o bem na hora. Quem é? É a Júlia Vitória e a Ana Laura. Elas são de Martinópolis. A Júlia e a Ana Laura. De Martinópolis. É, elas são de Martinópolis. Que legal, gente. E tem a Simone. Simone de Olímpia agora fazendo bico aqui, gente. Pra você no bem na hora. Olha só, Simone. Tá vendo lá de Olímpia. Muito obrigado. Toda produzida. Beijão pra todo mundo de Olímpia. Tá, muito legal. Pra fechar o quadro de hoje, tem uma telespectadora bem especial, viu? E uma pessoa aqui da TV me falou que ela me adora. Olha. Sabe quem é? Quem é? Quem é? É a Soneli que gerou essa tuba. E ela é sua parente? Não, não é minha parente. Não é parente. De uma pessoa aqui da TV. Ela é mãe do Leandro Piel, que é o nosso editor. Ai, meu Deus do céu. Gatona, né, Hernandes? Ô, Piel. Você viu que gatona? Nossa. Muito gata. E ela tá ligadinha todos os dias. Soneli, beijão, viu? Muito obrigado por falar com isso. Ô, Piel, você tá ajudando aqui um pouco a... Tá vendo? Até o pessoal da TV tá te ajudando, né? Até o pessoal da TV. Eu falo, não, pode deixar. Vou mandar uma foto. É, até as mães, os meus amigos da TV. Não tem foto, não. Manda uma foto da sua mãe lá. Isso, tô vendo? Eu que peço. Você que pede. Oi, gente, ó. E aproveitando aqui, Hernandes, eu quero agradecer todo mundo que manda mensagens pra gente. Graças a Deus são muitas, muitas mensagens. E nós vamos respondendo aos poucos, assim, com bastante carinho. Às vezes a gente não consegue responder rápido por conta do volume de mensagens. Mas a gente vai responder. Que bom. A gente faz com o maior carinho, né? Isso. O maior carinho. Você, eu tenho certeza que atende a todos com toda essa simpatia que você tem, né? A nossa, a Deborô, ela veio assim de encomenda, gente. Foi encomendada. Não sabe contar piada, mas vai fazer atenção. Isso, eu vou te contar. Ainda quero ter um papo com a sua prima, viu? Apavorou? Apavorou. A gente vai providenciar. Porque naquele dia que ela esteve aqui pra fazer uma visita pra gente, já faz um ano, eu acho. Faz um ano. Ela esteve aqui no programa e tal, e aí se encontraram as primas, se abraçaram. Foi aquela festa. Aquela festa toda. E ela falou, ô, 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 Hernanes, Hernanes, pode deixar que eu vou arrumar uma menina pra você, pra passar no programa. Aí ela já colocou gente da família. Já colocou da família. É igualzinho, igual a sua família, igualzinho a sua família. O que que é isso? Eu e o Marcelo, pergunta se o Marcelo tem alguém da família aqui. Ah, não deve ter. Não tem ninguém. Andréia, tem? Você tem. Não deixa eu falar aqui não, viu? É mesmo, né? Não, não conta. O gerro dele trabalha aqui no SBT, tá? Não conta, não conta, menina. Tá vendo, Marcelo? Tá vendo? Coitado do Marcelo, não tem ninguém aqui, ó.